Há exatos 35 anos ele fazia a travessia do Oceano Atlântico a remo da costa da África até o Brasil. Por duas vezes deu a volta ao mundo. Foram mais de 40 expedições só para a Antártica e 200 mil milhas navegadas que renderam livros com tradução em diversos países. O convidado do Frente a Frente desta semana é o navegador Amir Klink. Quinta, 10 da noite. Amir Klink